Música Cada vez mais os brechós viram uma opção de compra para as pessoas. Em Porto Alegre não param de surgir lugares que unem um preço bacana com peças bem diferentes. Olha, eu acho assim, aqui o brechó, na verdade ele é um espaço aqui para Porto Alegre, que se as pessoas curtirem bem essa ideia, vai ser muito legal para poder adquirir coisas também muito legais. Um dos lugares mais clássicos é a Casa da Traça, que traz um clima retrô desde a sua decoração, que é triproduzida, até as peças de roupas. Nós morávamos em Novo Hamburgo e eu já tinha essa ideia de montar um local que a gente pudesse unir brechó e moda alternativa. Então eu aproveitei uma rescisão de emprego e abri a primeira loja, era bem pequenininha. Depois a gente mudou para um outro endereço, uma outra casa, um local mais no centro, mais central. Só que não se começou a ficar pequeno, então nós viemos para Porto Alegre. A música e a moda sempre tiveram uma relação super próxima, e os brechós cumprem a função de garantir para o pessoal um visual parecido com o do seu artista preferido de uma maneira bem irreverente. As bandas sempre ditaram moda, a própria moda já influenciou a música, né? É uma ligação forte, assim, e a gente tem essa ligação também. Quando tu andava nas buscas, tu enxergava um monte de strokes. Agora já deu uma diminuída. Os brechós reúnem peças legais com bons preços, mas também funcionam como espaços culturais. E daí rola de tudo. Exposições fotográficas, lançamento de livros, sketch, chatral e mais um monte de coisa. Essa é a ideia da Casa da Traça. Além dos brechós proporcionarem roupas mais irreverentes, com preços mais em conta, eles ainda trazem uma questão que é triatual, a do consumo consciente. Pessoas também começarem a entender que elas têm que fazer uma reutilização e um movimento nas suas peças que estão paradas, porque na verdade isso também é ecologicamente correto. Porque tu vai daquela tua roupa, tu não tá colocando num lixo, tu tá fazendo uma outra pessoa reutilizar. E esses são os novos tempos, essas são as novas propostas. E aí, te pilhou em fazer umas comprinhas? Então entra lá na página do Radar no Facebook e confere uma lista de brechós de Porto Alegre.